Olá pessoal, seja muito bem-vindo mais uma vez no nosso canal. Hoje tem mais vídeos de recebidos e personalizados e uma parceira que eu não posso deixar de dizer que é o ateliê da dona e já quero mandar um beijo já de antemão, antes que eu esqueça, para a nossa amiga Sandra que vende seus produtinhos lá no L7, tá? Hoje a comprinha é do L7, gente. Bom, dentro dos preparativos hoje eu não posso esquecer de pedir para você, que ainda não é inscrito, para se inscrever e ativar o sininho de notificações, visitar nossas redes sociais, deixar comentário, deixar joinha. Você também que já é de casa, não esqueça de deixar joinha, compartilhar os vídeos, comentar, deixar sugestões, visitar as redes sociais. Bom, já fizemos isso. Gente, recebemos uma outra caixona, olha aqui, ó. Uma outra caixona aqui enorme, tá? Eu quero falar com vocês dessa parceira maravilhosa, que eu não posso deixar de falar, que é o ateliê da dona. Eu vou deixar o contato para vocês aqui de onde ela vende lá no L7, da lojinha dela. Também vou deixar a rede social lá no Instagram, no Facebook, para você procurar essas fofuras, gente. Gente, eu confesso para vocês que eu tinha medo de trabalhar com feltro. Porém, a minha vontade esse ano era arrumar os bonecos de gesso, ou então de fibra, para mim poder estar decorando aqui o aniversário da sarinha, colocando no pé lá do aparador. Só o que que acontece? Aqui na nossa região está muito difícil de conseguir. Eu procurei tudo quanto é lugar, comecei a perder a paciência e umas amigas que mexem com decoração falou. Bom, Natália, por que que você não procura feltro? Aí, todos os feltros que eu procurava, gente, eu confesso para vocês que parecia voodoo, você não vai mentir para vocês não, porque tinha uns feltro, eu vou falar com você, né? Porém, eu consegui uma super promoção ali, um ótimo atendimento com a Sandra do Ateliê da Dona, e ela mandou essa caixa aqui para nós. Ela falou que ia caprichar. Então, nós vamos abrir juntos aqui para a gente ver como que foi o recebido e como que foi os bonequinhos que ela confeccionou lá com tanto carinho, tá? Então, ela mandou um preço para a gente bem acessível, né? A gente fazer uma parceria aí. Você precisa de feltro, procura lá o Ateliê da Dona, na lojinha do Elo 7, aplicativo Elo 7, super seguro para você adquirir. Eu já estou abrindo aqui a caixa e nós vamos ver como que foi esses personalizados de feltro, como que foi esses bonecos de feltro, né? Que ela confeccionou e mandou para a gente com tanto carinho. Vou abrindo aqui. Eu confesso para vocês que tudo que eu estou fazendo está sendo escondido, porque se a Sarah vê, minha filha, não vai sobrar boneco, não vai sobrar personalizado para o dia da festa, porque já tem tempo que ela está me pedindo e eu fingindo que nada está acontecendo, só falando que no dia do aniversário ela vai vir para ela esperar e pedir para o pai do céu que vai dar tudo certo, né? Então, eu estou gravando de noite. Às vezes, eu peço meus pais para ficar com ela para me poder gravar. Então, o perrengue aqui está demais. Bom, gente, aqui é um papel para proteger. ver. Tira papel. Tira papel. Olha, gente, ela mandou uns cartãozinhos aqui, ó. Ó, Ateliê Dona Frog. Ó, vou colocar aqui bem destacado para vocês verem, ó. A câmera focou, focou. Ateliê Dona Frog, tá? Você consegue o contato lá com a Sandra. O Instagram é arroba Sandra Oliveira 6189, tá? Facebook Ateliê Dona com dois N's Frog, tá? Tem e-mail, vou deixar contato de WhatsApp aí para vendas, tá? Ou então você pode entrar lá no L7, que é seguro também, de você comprar direitinho e ela mandar no tempo certinho, tá? Não tive problema com a Ateliê Dona Frog, gente. Muito pelo contrário, eu fui muito bem atendida, tá? Foi muito bem, como se diz, abordada ali pela Sandra. Ela me atendeu muito bem, pedi para ela, deixei bem especificada até quando eu queria, para quando eu queria. não medir o esforço e tá aqui. Então, vamos deixar de conversa e vou mostrar para vocês, gente. A primeira que eu abri aqui, eu fiquei, meu Deus, que que é isso? Muito fofa, gente. Muito fofa mesmo. Que é a minha personagem, uma das minhas personagens preferidas, que é a Nina e a Lula. Gente, olha só. Ó, a Adelinha já começou a aparecer aqui, ó. Ó, ó, gente, olha que fofura, meu Deus do céu. Olha só, gente. Olha só que feltra é esse, meu Deus do céu. Olha só. Aqui, gente, eu vou colocar a Lula, os bonequinhos tudo, abaixo a mochilinha, que amor. Ó, a trombinha, ó. Confesso para vocês que ela é bem grandinha, tá? Eu não sei ainda quantos centímetros tem, mas ela é bem grandinha, tá? Eu vou bolar um jeito ali de ver se eu ponho eles no chão mesmo, com um verdinho, alguma coisa, um tapete, ou então ver se eu coloco num trenzinho. Olha só que fofura, gente. Eu amei a L. E vocês? Deixei aí nos comentários. Olha como é que é alegre, ó. Então, gente, já me conquistou, porque os feltros que eu via, pelo amor de Deus. Então, Sandra, ó, adorei, viu? Beijo, minha linda. Deixa eu ver se eu consigo pegar outra aqui que eu amei pra me mostrar pra vocês. Oi, gente, olha só quem apareceu. O Octopus. Olha só que lindo. Olha só, gente, que fofura. Olha. E a maioria dos feltros que eu olhava faltava personagem, tá, gente? Então, os delas são completíssimos. Se você não quiser um, não quiser outro, ela tira, tá? Olha a outra fofura que chegou aqui, gente. Olha só isso, gente. Amei. Deixa eu ver aqui quem mais que tem aqui. Ah, gente, o pato ficou a cara do pato. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó, tô um pouquinho amassado porque estava apertadinho. Ó, o pato tá a cara do pato mesmo. Olha só, ó. Esse damigão, bicão dele, né? Olha só que fofura, gente. Olha só. Ó, que delicadeza. Arrasou, Sandra. Vou colar na C agora, minha filha. Não vou soltar nunca mais. Deixa eu ver aqui. Cadê? Olha aqui, gente. Que fofura. Olha, Pocoyo. Olha só. Que amor. Tá bem feitinho. Gostei, olha. Olha aqui, gente. Ele também é um pouquinho grandinho, tá? Ó. Adorei, ó. Deixa eu ver. Olha, gente, a minhoquinha, olha. Que fofa, meu Deus. Um lacinho na cabeça e tudo mais, ó. Sempre puxando pro azul aí mesmo, ó. Olha que fofura. Tá bem parecida a minhoquinha. ó. O alho enraivoso, gente. Olha só. Veio bem completinho, tá vendo? Ó. Vale a pena, viu, gente? Alho enraivoso. É. Achei aqui, gente. A sonequita, gente. Olha só. A sonequita. Ó. E o soninho. Olha que fofura. Ai, gente. Vou pegar pra mim. Deixa eu ver aqui. Ai, gente. Ó a Nina. Olha a Nina, gente. Que fofula. Olha só. Olha, também bem grandinha, ó. Ó. Que fofura. Vou fazer umas fotos depois bem fofura pra vocês verem, olha. Ou no dia da festa. Antes, vou ver se eu faço umas fotinhas e põe aí no vídeo pra vocês verem. Olha só, gente. Eu tô dando um close pra vocês verem que tá bem feitinho, tá vendo? Porque quando o bichinho tá feio, não dá nem pra aproximar, olha. Olha só, gente. Que fofura. Ó. Fiquei encantada. Bom, gente. Fala aí. Escreve aí na descrição do vídeo aí, nos comentários. É. O que que vocês acharam dos feltros do ateliê Dona Frog, tá? Vocês me falam lá o que que vocês acharam. Por favor. É. Ajuda lá a nossa amiga Sandra, tá? Ela me ajudou bastante, porque nenhum dela tava conseguindo comprar o que eu queria, com o tempo que eu queria, do jeito que eu queria, do valor que eu queria. Então, ela mandou tudo direitinho. Eu passei na loja dela lá outro dia, na internet, e eu vi umas bailarinas, gente, umas casinhas de passarinho. Eu vi, assim, uns trabalhos, não sei se é branca de nove, uns chapéuzinhos vermelhos. Eu falei, meu Deus, que fofura, que amor. Então, gente, esse foi o recebido de hoje, tá? Do ateliê Dona Frog, tá? Vale a pena você ir lá procurar a Sandra. Ela vai fazer pra você, com o maior carinho, o preço super acessível. Só falar que lembrou aqui da Natália, do cantinho do canal Mãe de um Milagre, tá? Fala que fui eu que indiquei. Que aí ela vai fazer um preço bacana pra vocês, qualidade no produto e um tempo bom aí pra te entregar, tá? Então, o recebido de hoje foi isso. Um beijo pra vocês, tchau, até o próximo vídeo, tchau!